E aí galera, vou postar para vocês aqui mais um pack de armas, agora o pack do Postal 2 Esse pack aqui é muito poucas armas que tem, que substitui, é somente a quantidade do jogo mesmo de Postal, não vai substituir todas Mas como está muito bom esse pack aqui, eu vou postar ele, para vocês quem quiser aí as armas de Postal 2 Depois vocês modifiquem as que não tiverem aqui, coloca outras diferentes Vocês podem estar escolhendo aí Então começando aqui pelo novo Cassetete, que é uma barra metálica Aparentemente eu pensei que era um cano, um pedaço de cano Mas eu acho, creio que seja isso mesmo Está aqui na mão dele, é uma barra metálica Deixa eu demonstrar aqui os outros rapidamente A nova faca K-Knife Feku É essa tesoura aqui, que está muito louca A tesoura Está com o cromo perfeito Está da hora essa tesoura aqui Quem quiser, quer uma tesoura bacana Vamos tentar fazer um teste aqui Toma no pescoço Muito louca a tesoura aí, para quem quiser A tesoura Vamos ter também a pá do jogo Postal 2 Essa pá aqui que está bacana A textura e a estrutura está muito boa Está da hora essa pá Perfeita Do jogo mesmo, Postal 2 exclusivo Vamos ter aqui a Desert Eagle Somente a Desert Eagler Esse pá aqui adiciona Como armas de punho aqui A Desert Eagle Está bacana também A textura Que é a arma do jogo Postal Vamos ter também a Shotgun Que é a única arma também Que vai adicionar nessas armas de escopeta Essa Shotgun aqui está muito louca Porque ela é espelhada É bem cromadona espelhada Está bacana que adicionaram esse pack As outras que faltarem Como a Cano Cerrado E a outra Vocês substituem por outras Que vocês quiserem Está muito bacana Temos também A nova M4 Do jogo Postal Somente a M4 Vai ter também A K-47 não tem Vocês colocam outras no lugar Mas a M4 está aqui Está com a textura muito boa Está bacana A estrutura também Está perfeita Temos a Sniper Está show de bola Essa Sniper Também só vai ter a Sniper Não vai ter a Cutgun Que é o Rifle Somente a Sniper Vocês coloquem outro Rifle No lugar que vocês quiserem Mas a Sniper Já está bacana Também a textura Cabo de Madeira Binóculos Está com a textura muito boa Está muito louco Está show de bola A mira também Olha que louco Muito louco aqui a mira Temos aqui também Esta nova RPG Gigante Também Está muito grande Ela Muito louco Bem detalhado As texturas Aqui Você vê até Um desenho De um carinha Aqui Segurando uma RPG Está bacana Também Muito louco Essa RPG Que é o lança Mísseis Comum Sem ter a mira De teleguiado Bacana Bacana Também Um RPG Muito louco Para quem quiser E Este aqui Que é um dos mais loucos Também De armas É o Flammy Tower Lança chamas Olha que louco Aqui é um galão De gasolina Que é adaptado Aqui Muito louco Show de bola Bem perfeito A textura Está bem texturizado Ele A textura Muito boa Muito bom Gostei Desse galão Aqui Que é o lança chamas Quem quiser Está aí Novo lança chamas Muito louco Vamos ter também Novas garrafas De coquetéis Molotov Essas garrafas Cromadas Aqui Muito louca Combina com a Shotgun Que é o mesmo Estilo Também Bacana Também Novas Granadas Também Cromadas Está muito louco Está bem bacana Mesmo Bem metálica Aqui Cromado Show de bola E para finalizar Aqui No parque de armas Nós vamos ter Esse Esse novo Deise Aqui Que é essa arma Na mão dele De choque elétrico Que substitui O white dye Do dois Que está perfeito Também A textura Muito louco Esse Esse Taser Aqui Está bacana Do jogo Postal O Taser Bacana E eu Também Adicionei Um bônus Como o pack É muito pequeno De armas Eu adicionei Para vocês Aqui Quatro Skins Do jogo Postal Que é Esse primeiro O dude Que é Esse carinha De óculos Esse outro Esse outro Aqui É o Quirote Que é Esse bichinho Engraçadinho Aqui Lembra Outra coisa De costa Aqui Está bacana Também Esse bichinho Bem legal Ele Está bem Texturizado Ele Está bem Texturizado E também Vai ter Um Militar Aqui Está bacana Também A textura Dele Como vocês Podem ver Bem texturizado Está com Óculos Grande Na cara Aqui Bem no estilo Do jogo Postal Mesmo E Um skin Do SWAT No SWAT Aqui Também Está muito Louco O olho Está bacana Bem texturizado A máscara Dele Também Está bacana E Também Vai ter Mais um Mod Que eu Adicionei Também Mais um Outro Bônus Depois Vocês Deem uma Olhada Quem quiser Baixar Vai ter Um Mod Com animações Rang Doll E as Outras Coisas Que vocês Deem uma Olhadinha Que quiser Beleza Então É isso Aí Galera Beleza Então Fui